Pô, 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 pô A galinha, pintadinha, e o galo carijó A galinha, usa saia, e o galo paridó Pô, 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 pô Vem correndo pra brincar Pósquistando com seus pecinhos De lá pra cá, daqui pra lá A, B, C, P, A, P Pega, pega, doleta Tererê, ciranda Pula, pula, amarelinha A, 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 A A, 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 A Poponeta, poponetinha Que me lembra a cozinha Violeta, margarida Boti, boti, chuá, chuá O galinho, kirikiki Ué, cadê? Não está aqui Volta galinho, seu danadinho Tá na hora de dormir A, 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 a Ah, ah, ah Usa a saia e o galo para ir Ah, ah, ah Um pintinho, uma parelhinha Vem correr